Olá, eu sou o Domingos. Venho fazer um desafio a você, aluno e ex-aluno do Inatel. A Exto Labtronics é uma empresa que surgiu da parceria entre a Exto e a Labtronics, duas empresas líderes nacionais no segmento de soluções didáticas e kits didáticos para o ensino técnico e ensino de engenharia. Separadamente, essas duas empresas atendem instituições de cursos técnicos e cursos de engenharia em todo o Brasil e também na América Latina. E tem produtos e soluções em áreas como eletrônica, telecomunicações, automação, eletrotécnica, energias renováveis, robótica e mecânica. Nessa parceria, a Exto Labtronics, nós temos um enfoque principal nas soluções de ensino e aprendizagem para a indústria 4.0. Indústria 4.0 é o termo pelo qual está sendo chamada a transformação pela qual está passando a indústria através da adoção de tecnologias de TI e computação na gestão e na automação dos processos industriais, buscando maior eficiência, maior flexibilidade e maior produtividade. É um tema bastante complexo e multidisciplinar que traz para o ambiente da automação industrial temas oriundos de outras áreas, como da área de TI e da área de programação e envolve tecnologias como realidade aumentada, inteligência artificial, impressão 3D, redes, comunicação, IoT e várias outras funcionalidades ou várias outras tecnologias habilitadoras, como a gente diz, que permitem dar esse próximo salto na indústria. O desafio que a Exit Labtronics se propõe a resolver é como criar soluções e trazer para as instituições de ensino essas soluções, sejam equipamentos, sejam sistemas, sejam metodologias, para poder viabilizar a capacitação dos profissionais do futuro e a atualização daqueles profissionais que já estão na indústria. Para isso, em parceria com o Inatel Startups, nós trazemos esse desafio de inovação. E a questão que a gente quer trabalhar, principalmente, é como fazer a educação em tecnologias da indústria 4.0. Sendo um pouco mais específico, o que a gente está buscando são propostas de ideias de kits, sistemas, metodologias e práticas didáticas que permitam a educação, o ensino, a aprendizagem, das tecnologias de indústria 4.0 em nível técnico e em nível superior também. Contamos, então, com a sua visão de aluno que está participando desse processo de aprendizado ou como profissional da indústria que já passou por esse processo e agora está em contato com as tecnologias e demandas do mercado e também como professor que está na linha de frente do processo de educação. Através dessa visão sua, a gente acredita que podem surgir muitas ideias interessantes nesse processo de Open Innovation e surgindo, a partir dessa nossa discussão, diferenciais que vão permitir a gente cumprir a nossa missão e o nosso desafio de levar a educação para esse novo cenário. As ideias serão avaliadas e pontuadas pelos nossos times de especialistas. Os três primeiros colocados serão premiados com prêmios em dinheiro e também com a oportunidade de um estágio remunerado para quem é aluno. Detalhes sobre a premiação e sobre as regras do jogo você pode consultar no regulamento desse prêmio. Além disso, a gente espera provocar essa discussão, provocar essa reflexão e a busca do conhecimento sobre as tecnologias de indústria 4.0 e também ajudar você a refletir em como melhorar o seu processo de ensino e aprendizagem. E aí, vai encarar esse desafio?